Parece que as temperaturas frescas que chegaram durante o fim de semana prolongado do dia de ação de graças vieram para ficar. Toronto registou condições de brisa e uma temperatura máxima sazonalmente fresca de 13 graus Celsius esta terça-feira, dia 10 de outubro. Depois de alguns aguaceiros matinais, o céu acalmou e ofereceu alguma luz solar durante o meio-dia e o início da tarde. Espera-se que os aguaceiros regressem com a temperatura a descer para 8 graus durante a noite. Estão previstos os aguaceiros dispersos no dia 11 de outubro com uma temperatura máxima de 15 graus. No dia 12, quinta-feira, o céu estará parcialmente nublado e a temperatura máxima será de 15 graus. A sexta-feira começará com algum sol e uma máxima de 14 graus, mas prevê-se a chegada de mau tempo para a noite. O aumento do número de nuvens fará avançar uma tempestade que se fará sentir com chuva moderada e ranjadas de vento na sexta-feira à noite e no sábado.